Música Bem vindos ao nosso falando nisso de hoje nesse canal youtube com um conjunto de perguntas críticas João de Carvalho, querido João de Carvalho, inscrito aqui há três anos né Bulli, sempre com comentários devastadores Pra vocês verem aqui a gente não cancela o pessoal, vai acumulando e uma hora tenta responder Diz ele, não acham arrogância a psicanálise dar opinião sobre algo tão sério ignorando o conhecimento científico do assunto Uma coisa é falar do simbólico do imaginário, que não tem relevância significativa pra sociedade Outra é falar de um assunto de saúde pública Se os psicanalistas não fossem levados a sério seria ok Somos uma sociedade liberal e as pessoas podem falar de cura quântica se quiserem Mas eu temo que a sociedade brasileira ainda pense que os psicanalistas sejam autoridades no assunto Se esse for o caso é preciso ter responsabilidade pelo que se fala Isso inclui levar o conhecimento científico em consideração Bom, perceba como tua pergunta não circunstancia o que foi dito Qual é o ponto com o qual você está se dispondo, não sei assim, essa generidade De que falar sobre tudo não é bom e que o simbólico imaginário é uma coisa inconsequente Falar sobre sociedade é outra coisa, sim, isso sim que importa Bom, Edu, sua atitude o enfraquece e reforça sua ignorância e arrogância Qualidades típicas e sombrias de um youtuber dos tempos atuais Que não reflete as próprias ideias e o peso das suas palavras Buscando likes e visualizações somente Tá, Edu, vamos digerir a sua colocação, né Estamos aqui tentando responder Quer dizer, será que é esta o meu desejo inconsciente Mais likes e mais visualizações Bertrand Amir William Russel William Russel Duncker, psicanalista pode falar o quanto quiser de política Usando o método da política O que é arrogância e burrice E achar que os conhecimentos do campo da psicanálise Podem responder as problemáticas genuínas das ciências políticas Quer dizer, elas têm temas próprios e tal E que a psicanálise está entrando nelas E não deve se meter com isso Porque tem gente que entende disso Químico pode falar de biologia? Pode, acho que pode Ciclo de Krebs, por exemplo Que é uma reação química muito importante Que acontece ali na mitocôndria Que é um processo biológico Boa parte do nosso corpo, né É incomodado por reações químicas Eu gostaria que os químicos Que reproduzem medicamentos, por exemplo Estão ligados a isso Eles falassem sobre biologia, acho que pode Mas é óbvio Respeitando o método próprio da biologia Sim Mas também o método próprio da química Por mais que essas ciências tenham tanto em comum Suas problemáticas jamais serão as mesmas É verdade Tem uma partilha de saberes De especializações Então será que existe uma especialização assim também Com relação à política? Quem pode falar sobre política é o cientista político Surprised Eu estudei ciências sociais na USP E eu fiz as matérias de ciência política Tive aula lá com o Leonel Com a Graça Então só por isso eu posso falar? Porque eu fiz o curso? Acho que não, mas vamos ver Hobbes Bayman Dunker se acha apto a falar de tudo Dia desses ele decidiu falar sobre psicodélicos Ayahuasca, etc Sem ter um mínimo de propriedade Horrível o vídeo do Dunker A prepotência, a arrogância do Dunker Desta vez aumentando mais Este sujeito não para Ele não tem limites O Dunker acha que pode falar de tudo Está se achando Como dizia a minha filhinha Você é um seachão Vai ler Jung Antes de falar dele É Então você não tem limites de tudo Mas Uma outra Deu, né? Aliás, o Dunker está fazendo isso em vários temas Ele está avançando em outros temas Achando que sabe falar de tudo A arrogância está cada vez maior Ele precisa encontrar com sua sombra Vai ver que Vai ver que Hobbes Bayman É a parte da minha sombra Então estou me encontrando com Com a minha sombra Agora Aliás, ele nem sabe o que é isso Não sei Que é um dos arquétipos do Jung E tal Ele vai pensar que é algo que se reflete A imagem do sol Muito infeliz Então, gente O Dunker está arrogante Falando de coisas que ele não pode falar E tal Eu acho que essa tem uma questão Infelizmente Nas críticas Peço a atenção de vocês para isso Não aparece onde que está o equívoco Qual é a colocação infeliz Imprudente Equivocada Sem fontes Só uma ideia assim De que esta pessoa não pode falar tanto Esta pessoa está falando muito O que por si só levanta Assim Um teor Um pouco Censurativo Pela generalidade Mas então Estou traduzindo Este conjunto de questões Por Quais são os limites Da participação pública Do psicanalista O que significa Quando ele fala em público Tem critérios Tem condições Qual a diferença Dessa fala Em relação Aquelas colocações Que tem por um objetivo Assim Fazer um certo marketing Para promover um produto Aumentar O seu consultório Então Do que pode falar Um psicanalista Em enunciação Você não pode falar disso Porque Você não é especialista Química Política Ayahuasca Bom Eu remeto A essa crítica Ao meu livro Não estar Sofrimento e sintoma E a um Programa maior No qual se inclui Esse Esse canal De que A gente deve Superar Uma certa Característica Um traço nacional Nas nossas organizações E comunidades Que eu chamei De lógica Ou de cultura Do condomínio A cultura Do condomínio Ela É uma forma Da gente Assim Colocar entre muros Isolar E determinar Propriedades Então Você tem esse lugar Esse lugar é seu Você manda nele Você fala sobre isso Você conhece isso Você não conhece aquilo Cada um na sua E a gente divide Esse patrimônio Esse bem simbólico Que são Saberes Bom Esse canal Infelizmente Não sei se vocês estão A par disso Ele é contra Essa lógica Isso significa Ecletismo Epistemológico Isso significa Que então A psicanálise Vai ser Soberana Ela vai falar Sobre tudo É uma espécie De metasabera Ou de metafísica Ou de visão de mundo Eu entendo que não Eu entendo que Essa relação Ela vai depender Muito mais De como a gente Faz aquilo Que a gente faz Quer dizer Tanta inflexão Normativa Aquela que diz Você não tem conhecimento Para falar sobre isso Você está fazendo Má informação pública E aí no caso A objeção devia ser assim Porque isso está errado Porque isso é assim Porque esse autor Você não conhece Exatamente essa Essa ideia Que está sendo proposta A gente falar Falar fora Falar sem Tem título para isso Tem clates para isso É isso que vocês Estão propondo Não Nós vamos falar Aqui também De outros saberes Porque tem uma dimensão Assim Da presença da psicanálise No espaço público E o espaço público Ele é uma conversa Diferente Ela não é uma conversa Setorizada só Tem esses sistemas De interesses particulares Mas é aquilo que interessa Todo mundo E onde todo mundo Pode participar Com os seus saberes Com os seus interesses Com as suas opiniões E com as suas críticas Mais ou bem informadas Então aí é na bola Vamos ver aquela lá Você falou errado Então vamos ver Pode ser A gente volta atrás E não por carterada VAR E dizer Olha Você não pode falar Porque você não Não tem Eu não estou te dando Essa autoridade Não é É nesse nível Que a gente vai Vai conversar Tem um outro nível Que é igualmente péssimo Não quer que você fique Falando essas coisas Porque aí as pessoas Me identificam com você Porque você é psicanalista E daí tem muita gente Que te acompanha E eu vou achar Que eu penso também Escolta Mas isso é um argumento Narcísico Isso é um argumento Vai lá você e fale também Diga o contrário Pensa de outro jeito Mas querer assim Abafar para não se comprometer É muito ruim É muito ruim E acho que isso Não convém aqui Para a nossa proposta Uma vez fizeram Essa pergunta para o Freud Não sei se vocês sabiam Perguntaram para ele Exatamente O Freud se metia Religião, cultura, arte Falava de um monte de coisas De especulações De telepatia Falava Falava muito E perguntaram para ele assim Freud O senhor está falando demais O senhor fala Opina sobre todos os assuntos Sabe qual foi a resposta Que ele deu Ele disse assim Olha, eu não falo Sobre o clima O clima é uma coisa Muito importante Tempo Muda muito Hoje a gente A medida De quão importante é São os sistemas As questões climáticas O Freud não falava Sobre o clima Eu também não tenho Nenhum YouTube Sobre o clima Talvez devesse ter Mas Gente, acho que isso É uma má impressão Que vocês estão tendo Como a gente fala De muitos autores De temas um pouco mais Elásticos Do que Do que muitos outros Vem essa falsa impressão De que a gente fala De qualquer coisa Quer dizer É pelo aumento Do número de temáticas E é porque A gente quer participar Do debate público O debate público Então vai estar lá Todo mundo Vai ter Temas Outros temas Principalmente E uma questão Toca nisso Quando o assunto é política Porque quando O assunto é político Não vale a atitude Do teórico Da política Entendam isso E vale inclusive Como uma consideração Sobre outros Maus usos Da psicanálise Tem gente Que pensa A seguinte questão Existe um modo Analítico De estar no mundo Então tem um modo Analítico De dizer Um modo analítico De comer Tem um modo analítico De torcer no futebol Tem um modo analítico De fazer as coisas E tem um modo Não analítico Como se o psicanalista Ele fosse Ele transpirasse Exalasse Psicanálise Porque é só disso Que ele faz É só disso Que ele vive Tem um texto Já um pouco antigo Mas que ao longo do tempo A gente foi vendo Que ele Que ele tinha lá Uma sacada interessante Que é um texto Do Éric Lohan Chamado Analista cidadão Ele fazia uma observação Muito interessante Ele dizia assim Olha A gente está meio Mal acostumado Porque como a gente lê Autores proeminentes Na psicanálise Que eram também Intelectuais Vamos reservar Um capítulo Para isso Professor Freud Doutor Lacan Winnicott E doutor Interferindo ali Nas questões da guerra Falando no rádio Como eram intelectuais De diferentes tipos De intelectuais A gente imagina Que então A psicanálise E essa posição Do intelectual Elas estão unidas Que elas são juntas Que elas são Meio que um sinônimo E eu acho isso Profundamente equivocado Tanto porque agora E a gente está vendo isso A gente tem outras vozes Falando Outras vozes Participando E indo para o espaço público Quanto pelo fato De que A relação entre Ser um intelectual E ser um psicanalista Ser um professor E psicanalista Ela pode confluir Em uma pessoa Mas são coisas diferentes São coisas diferentes Quando eu estou Na USP Dando aula E quando eu estou Com um paciente Ou numa supervisão Ainda que eu dê Supervisões Lá No Instituto de Psicologia Bom Mas isso levando Uma pergunta Interessante Que é assim O que seria então Um intelectual Para o nosso tempo Para o nosso momento Um intelectual Cidadão Acolhendo aí Essa ideia Do Henrique Lohan E Tentando Responder A gente pode falar De tudo Quais seriam Assim As condições Para isso Eu diria Olha Em primeiro lugar Acho que é A gente pode falar De tudo Que diz respeito Ao espaço público Então a gente não pode Violar sigilo A gente não pode Contar um caso Dar o nome da pessoa Dizer Foi isso que aconteceu A gente não pode usar Informação privilegiada Que se escutou no divã Daí você vai lá E conta Denuncia Para todo mundo Isso não pode Por quê? Porque isso é uma regra Do debate público E Que você está entrando Nesse tipo De conversa Você Pode Assim Fazer valer As suas opiniões Particulares E privadas Pode Até pode Mas qual é o limite Entre o público E o privado Na psicanálise Eu acho que a gente Teria que discutir Por exemplo Vistas Desse jeito Tem que ter carteirinha De psicanalista Tem que falar desse jeito Eu não pode falar desse jeito Isso tudo Eu acho Estiqueta Para não falar No identitarismo Psicanalítico Vamos questionar Isso também A gente É farto Em falar Olha Eu sou contra As identidades E etc E o seu apego A identidade De psicanalista Tem que Fazer vacilar E eu acho Que isso Faz bem Para os psicanalistas Colocar-se Num debate Múltiplo Onde você Também Não está ali Claramente Determinado Sempre como Especialista Você pode Falar como Especialista Você pode Falar como Professor Mas você Também pode Falar como Intelectual E aí Eu já vou Fazer Essa Segunda Manifestação Segundo critério O que é O intelectual Para o nosso tempo Para a nossa época Para o Brasil Não é o cara erudito Que conhece muito Especialista Numa área Que daí ele pode Falar sobre aquilo É aquele que Se arrisca a falar Fora de lugar É aquele que Se arrisca Para além Ou para quem Das suas credenciais É aquele que Se mete Se mete a falar Pode se chamuscar Com isso Mas por quê? Porque o debate O debate das razões Onde não tem Aquele que Aqui olha Quando nós estamos Falando de política É eu sei mais Então você Lê Obedece Não Estamos todos Num certo nível De horizontalidade Isso faz muito bem Para o psicanalista Isso é critério Então acho Para a gente Participar Portanto E eu acho Muito estranho Eu tenho muitos Muitos Vícios Muitas coisas Questionáveis Mas dizer Que eu estou aqui Nesse canal Praticando arrogância De dizer Que eu sei mais Que os outros Que eu sei Que eu sei tudo Sobre Eu acho Eu acho Que isso Não está Na história Do canal Não está Na ideia De fazer Uma Uma prática Fora dos condomínios Não está Em acordo Com Com tudo Que a gente Vem fazendo Aqui Inclusive Lendo perguntas De pessoas Que não concordam Com a gente E sem Desmerecê-las Destituí-las Olha Isso aqui é uma coisa Que não se pergunta Que é Obviamente Falso Equivocado Ou Que não deve Acontecer Mas também Eu colocaria Então Uma primeira coisa Respeitar As regras Do debate público Mais ou menos Segundo Falar fora de lugar Então No caso Daquele que quer Falar Um pouco Na herança Não só Da psicanálise Mas também Do intelectual Do professor Do estudioso Chame você Como quiser Mas pode falar Também como cidadão E o terceiro Critério É que ele Assim Não se manifeste Em desacordo Estrito Desacordo Quer com a ética Quer com a epistemologia Com os conceitos Da psicanálise A pessoa Se manifesta Usa De uma maneira Completamente Despropositada Sem referência Sem justificativa Usa De uma maneira Assim Em associação Livre Usa Aí Você vai dizer Isso é um problema Um problema Por quê? Isso devia então Ser controlado Localmente Isso devia ser Criticado Localmente Porque tem gente Que estão Achando incorreções Mas Para isso Tem que apontar As incorreções Tem que Entrar no assunto E eu tenho a impressão Que muitos dos que querem Que assim Fala menos Eles Justamente Não querem Entrar no assunto Não querem Ter que entrar no assunto Quando Quarto ponto Quando fala em público Acho que o psicanalista Ele não representa As associações As comunidades Os grupos De As quais Ele está Vinculado Ele não é Porta-voz Não Lacan foi claro Nisso É um a um Daí a pergunta Devia ser O que pode Um psicanalista Falar Aí no espaço Público Mas Acho que E considero Que esse É um dos Efeitos Positivos Importantes Das instituições De psicanálise Porque elas Representam Uma regulação Interna Você fala Fala bobagem Fala coisas Que são Contrárias Fala coisas Que 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 são Ineptas Do ponto de vista Epistêmico Alguém vai puxar Sua orelha E E dentre Aquelas Que você pode dizer Assim Com esses Me informei Essas são minhas Referências Tem um campo Aqui marcado Pelo discurso Analítico Tem uma rede De transferências E isso tudo E eu acho que acontece Mal ou bem Podia acontecer melhor Mas A gente está Às voltas Com um fenômeno Diferente Que é assim Uma certa Psicanálise Que prospera No ambiente digital Que não quer Prestar contas Para ninguém Que usa Pseudônimo Que faz Campanha Mas que não Arrisca dizer Em nome próprio Participar Falar Fora lugar Ser consequente Sou eu que estou dizendo Sou eu que estou pensando Falar Assim Diretamente Isso tudo Eu acho que Falta um pouco De regulação Porque Às vezes Então você tem Campanhas Denúncias Tem uma série De coisas Muito ruins E daí você pergunta São os mesmos Que estão dizendo Assim Não Psicanálise eletista Só para alguns Você vai querer Falar com outros A pessoa diz Não, não, não Não fala de tudo Isso está saindo Demais E etc Vamos observar Que assim Também está em jogo Aqui E agora entrando Mais especificamente Várias perguntas Que apontaram Para o campo Da política Bom Vamos lembrar Como Como por vários Motivos Foi exatamente Essa crítica Que acabou Gerando a exclusão Do Lacan Pela Associação Internacional Psicanálise Em 63 Congresso De Estocolmo Ou seja Você fala Em público Os seus seminários É para muita gente Os seus analisantes Escutam as coisas Que você fala Nos seus seminários Não é bom Você tem muitos Analisantes Você em 66 Publicou um livro Lembrar que Publicar Tem que ver Com tornar público Cada livro É uma inserção Do debate Público E finalmente Qual era a acusação Lacan você é Excessivamente Intelectual Olha aí Você Nessa confluência Entre o intelectual Professor Estudioso E o psicanalista O clínico Você foi mais Você se perdeu Você foi mais Para o intelectual Do que para o psicanalista E isso é um problema Você está falando demais Lacan Eu estou ouvindo Algo parecido aqui Bom Mas Vamos então Ir à frente Nessa ideia De que existe Um ponto comum Um bem comum Um interesse público Uma conversa Que tem que ver Com a vontade geral Como dizia o Rousseau Antes dele O Aristóteles Antes dele Os teóricos liberais Da formação Da estrutura Do espaço público Como vai falar o Habermas O próprio Freud Tinha considerações Interessantes Sobre essa ideia De que a gente A gente pode aproximar De falar sobre tudo Falar sobre tudo Seria o equivalente De ter uma visão de mundo Ter uma visão de mundo É Eu acredito nisso E a partir disso Eu descrevo o mundo Eu olho para o mundo Eu gosto de árvores Então descrevo o mundo A partir das árvores Eu gosto de animais Eu descrevo o mundo A partir dos animais É um tipo de perspectivismo E o Freud tem A 32ª conferência As novas conferências Introdutórias Na psicanálise Chamada Psicanálise É uma visão de mundo Visão de mundo Se diz em alemão Weltanschau Weltanschau Vem do verbo schauen Mostrar Ver O tópico Muito interessante Veja gente Eu estou falando Mas eu estou falando Citando Dando o ano Falando do conceito E tal Você pode me criticar Sobre isso Mas aí diz lá O Freud Sobre a Weltanschau Entendo que Uma visão de mundo É uma construção Intelectual Olha aí a palavra Que soluciona De maneira unitária Todos os problemas De nossa existência A partir de uma hipótese Suprema Dentro dela Portanto Nenhuma questão Permanece aberta E tudo que merece Nosso interesse Tem o seu lugar preciso Bom Façam sua avaliação É dessa forma Que vocês têm lido E recebido Falando nisso Ele é uma Uma colocação Que fecha Todas as questões Que não levanta perguntas Em que tudo Depois que você escuta Ah Tudo está no seu lugar Bem resolvido Bom Ele é um exercício Justamente de Problematização De indagação De crítica E aí Sabe o que acontece Quando a gente Põe certas coisas Em dúvida Ah Vamos pensar sobre E se fosse Ah Essa não Volta você ao condomínio Porque é lá que você fala O Lacan Não vai dar Não vai dar Eu já acho que Não sou Incurável Nesse ponto Mas eu chamo a atenção De vocês aqui Para essa expressão Unidade de uma hipótese Suprema Como que Assim A se referir Aquilo que foi criticado Pelo Freud Em vários outros momentos Que é metafísica Metafísica é um sistema Assim Metafísica é um sistema Fechado Que você tem axiomas Você tem Um fechamento Vamos dizer assim Dos conceitos Que se remetem a si Que você não sai daquilo Então aí Gente Isso Tem que se decidir Na crítica Porque é critério Sair da visão de mundo Não ter uma visão única Não falar só A partir da psicanálise Falar também Se meter em temas Outros Ter opiniões Que vem aqui Da sua formação geral Da sua Seu entendimento de mundo Da sua Da sua vida Não tem essa Não tem essa E isso é critério Para Não ter apenas Uma hipótese A psicanálise E daí Você aplica Aquela hipótese Sobre o mundo Acho que não Acho que não Acho que esse canal Ele tem uma referência Certa Segura Na psicanálise Mas como vocês estão Mostrando Provando Ela sai Ela sai De onde deveria Ela fala Sobre coisas Que estão fora Do alcance Entendo que Ela se refere A tudo o que merece O nosso interesse Podemos dizer Assim Que o texto Do Freud Ele continua E ele diz Assim Se este é o caráter De uma cosmovisão A resposta é fácil Para a psicanálise Se a gente acompanha A definição Antes exposta Aí a posição Da psicanálise Fica simplificada Ela é Uma ciência Especial Um ramo Da psicologia Uma psicologia Do profundo A antifa Psicologia Ou uma psicologia Do inconsciente É por completo Inapta Para formar Uma Weltanschau Ou uma metafísica Vamos dizer assim Própria Pois deve aceitar A da ciência Então Peraí Não vem com essa Que não temos Uma Weltanschau Não temos Porque participamos De uma Weltanschau Mais extensa Do que nós mesmos O debate Aqui é o debate Da ciência O debate É de um tipo De psicologia Bom O que está Em jogo Aqui E daí ela vai Com a continuação Do texto Dizer assim O que nós chamamos De visão De mundo Religião Religião Que não está Completamente Assim O debate Com a religião A crítica A religião Não está Perfeitamente Concluído E ele Inclusive Tece considerações Sobre aquilo Que seria Um estado De pré-religiosidade Que é o animismo Que a gente Vem estudando Mas Nisso ele cita Kant Nisso ele diz Assim Olha Se a gente quer Enfrentar A religião Como matriz Ideológica Como Aí sim Um exemplo De visão De mundo Se a gente Quer enfrentar As tomadas Políticas Da religião E a gente Vai ter Se a gente Quer enfrentar Inclusive De uma maneira Mais clara Essa experiência Que está acontecendo Na União Soviética Naqueles tempos E que ele diz Bom Psicanálise Ela não tem Uma relação Direta Assim Com o marxismo Nem com a anarquia Ela coloca também O debate Com a anarquia Que é muito Interessante Mas ela diz Psicanálise Não é uma forma De política E também Concordamos Absolutamente Com o Fred Nessa matéria Mas o que ele está Falando Nesse texto Sobre o que ele está Falando Sobre religião Sobre antropologia Sobre política Sobre Marx Sobre anarquismo Quer dizer No texto Sobre visão De mundo Freud Está abordando Né E se colocando Num lugar Isso tudo Que para Para essa pessoal Parece que Que a gente Não devia Se manifestar Bom É certo Que o que o Freud Chamava de ciência Naquela época É muito diferente Do que a gente Chama de ciência Hoje Aliás Precisamos fazer Uma crítica Mais acurada Da ciência Mas não Uma crítica Que leve dela De volta Para a metafísica Uma crítica Que mostre Como existem Outros programas De uso De uso De uso racional Da crítica Como a filosofia Como a análise De discurso Como tantos Outros saberes O uso Da razão Do pensamento Não é prerrogativa Da ciência Levistros Mostrou Inclusive Que nos Nas populações Originares Nos povos Originares Funciona a lógica De Aristóteles E de Euclídeos Da mesma maneira O pensamento Selvagem Tem pensamento Vamos parar Com essa Com essa mania De achar Que o pensamento É só ocidental É só Aquilo que a gente Construiu Nessa tradição Tem muitas Outras formas E aí veja só A psicanálise Ela vai debater Com essas outras formas Bom Para não ficar assim No Freud A gente pode dizer Que há uma continuidade Clara Explícita Desse programa No Lacan Na capa Dos seus escritos E ele vai dizer Um frontispício É preciso Haver lido Essa coletânea Em toda Sua extensão Para perceber Que nela Prossegue Um único debate Sempre mesmo O qual Mesmo parecendo Marcar época Pode ser visto Como o debate Das luzes O advento Não pode se produzir A partir daí Senão realmente Em um lugar Que no presente Os psicanalistas Ocupem O que ele está dizendo Quer dizer Cada momento histórico Propõe um lugar Diferente Para os psicanalistas Por quê? Porque a ciência Não é a mesma A psicologia Não é a mesma A psicanálise Não é a mesma Não é a mesma A psicanálise Lá no centro europeu Na condição marginal Crítica Que era a sua E hoje Ou seja Fazer e manter-se No debate Das luzes O que é o debate Das luzes? O debate do Kant O debate do Descartes O debate da ciência Mas não só da ciência Também da ética Também da estética Disso que a gente Poderia vagamente dizer O debate do iluminismo Da Alf Kleron O debate da emancipação Bom Claramente a psicanálise Está alinhada com isso E ela participa Desse debate No presente Em acordo Com isso Então espero ter respondido Quer dizer Do meu entender Quais são os Constrantes Limites Quais são as As prerrogativas Também Para que uma analista Participe aí Do debate público E fale Dizer o tema Será que é assim Que a gente vai pensar Que temos Que pertencem A pessoas Que pertencem A áreas Que pertencem A professores Que pertencem A escolas Que pertencem A instituições O que é isso? Estamos num momento Além Além desse tipo De curral Epistêmico Falou a bobagem Sobre Ayahuasca Critica Recebi muitas críticas Fui ler Me interessei Fiz um vídeo Sobre os psicodélicos Acho que ficou melhor A opinião última Está longe De ser É assim que funciona Gente Não precisa desautorizar O outro Não precisa demonizar O outro Para a gente Conversar Trabalhar E seguir Na canoa De Acheron Tamovebo Que também é canoa Do esclarecimento Das luzes Da luta Contra a barbárie E o obscurantismo Inclusive dentro Da psicanálise Beijinho Beijinho Tchau Tchau E agradeço Pessoal Espero que vocês Meditem um pouco Também Sobre isso Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto